Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando um rodão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende E o meu Deus fez antecipar Afogando a saudade num querosene Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse rio